Jovem de todas as idades, eu sou Fernanda Piacentini e este é o Sem Frescura. Hoje eu estou aqui no alto astral, na energia dessa mulher maravilhosa, essa grande dama do teatro brasileiro. São quase 90 peças em 80 anos, mais de 60 trabalhos na televisão. E no cinema, no cinema ela faz os filmes do Paulo Gustavo, com um personagem maravilhoso. Ela é premiadíssima, ela já ganhou o prêmio também pelo conjunto da obra, começou fazendo teatro ao lado de Fernanda Montenegro. Ela já foi dona Mimosa, dona Benta, dona Marlene. Com vocês hoje aqui no Sem Frescura, Sueli Franco. Que honra, meu Deus do céu, maravilhosa. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela honra de vir até aqui. Sueli, você fez tanto pelo teatro, né? Eu já brinquei muito. Para mim é brincadeira. Mais números de teatro do que números de idade, né? É. Que loucura. Como é que você vê o teatro hoje, Sueli? Hoje? Muito difícil, porque no meu tempo, as peças podiam ter 20, 30 atores. Eu já fiz peças, assim, com 27 contra-regras, com orquestra. Hoje é uma dificuldade isso, né? Antigamente, os produtores faziam empréstimo no banco, montavam uma peça, ainda ganhavam dinheiro e dava para pagar todo mundo. Hoje em dia não dá para fazer isso, né? Então, a coisa tem que ser duas pessoas, três, quatro, no máximo, né? Porque ainda tem que ter o pessoal da técnica, então fica tudo muito difícil. E tudo aumentou muito de preço. Então, para ficar no teatro, para alugar as coisas que precisa, antigamente era muito mais barato, né? Hoje em dia é tá, 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 não dá tempo para nada. Quando você olha, assim, no jornal e que vê as peças que estão nos anúncios do jornal, quase você não conhece ninguém. Porque são grupos de gente que está começando e que faz tudo sozinho com aquele amor, sem ganhar nada. Para mostrar o seu trabalho. Incrível, né? Porque para quem precisa para ganhar dinheiro, não dá. As pessoas vivem do entretenimento e ao mesmo tempo elas são inflamadas politicamente para estar contra a produção do entretenimento, né? Você vê como o teatro para daqui a uns tempos, você acha que ele vai conseguir sobreviver sem incentivo cultural? Sempre se dá um jeito. Vamos à luta! Sempre! Isso é com certeza. Mas você é uma atriz que sempre batalhou também no sentido de não ter aquela segurança de um contrato. Apesar de emendar um trabalho no outro, você não teve a segurança de um contrato fixo. Não. Então, isso é a sua realidade para você indiferente. Como é que vai ser daqui a pouco ou não. Mas existia ainda um número maior de atores, de profissionais que tinham contratos longos. Eu acredito que daqui a pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, não vai existir mais. Não. Com ninguém. Contrato longo não vai ter. Imagina você pagar uma pessoa para não trabalhar. E isso também, isso também, claro que isso vem de uma crise, né? Mas, tirando esse aspecto da crise, existiam muitos profissionais que realmente não faziam nada. Não trabalhavam, recusavam todos os papéis e se sentiam ali um semideus, uma coisa, enquanto outros batalhavam. Mas, eu acho que hoje, para uma jovem escolher ser ator, a paixão vai ter que ser bem maior ou não? Eu não sei te dizer, porque, por exemplo, eu estive ensaiando uma peça no estúdio do Volpo Maia, lá em São Paulo. Então, tem aquela garotada que está fazendo... Aí vem, a gente já é conhecida, vem conversar para saber como é que é. Como é que a gente vai fazer? Olha, vocês têm que trabalhar muito, têm que estudar muito e têm que ter um outro ponto de receber dinheiro. Empreendedor, né? Porque, senão, você... Eu, por exemplo, já passei um ano sem trabalho. Isso é verdade? Eles não têm noção. Acha que aparecer na televisão, aí pronto, já está tudo feito. Não existe isso, né? E esses salários astronômicos também são para pouquíssimos, né? Muito, muito. Mas, muito poucos mesmo, em relação a tantos atores que existem pelo Brasil todo, né? Até em cidades menores e tal, né? Gente aí, levantando a bola do teatro. Sueli, você já fez muitos sucessos, né? Mas, também, vamos falar de hoje, você acabou de fazer um super sucesso no momento que a audiência das telenovelas também está diminuindo. Você sabe, eu não sabia. É, com certeza. Não é mais, assim, 50 pontos. Ah, é, porque tem tanta coisa, tem tanto filme que se pode ver, seriado. Tem muita coisa. Existe muita atração, né? Você fica seduzido por muita coisa. Você fez novelas da época que deram 70 pontos de bop, 80 pontos de bop. Acho que estupendo... Oque Santeiro. Oque Santeiro, acho que foi 90 pontos de bop, senão tolou cona. Nunca teve nada igual. Nunca teve nada igual. Então, imagina, era assim, era isso e pronto, não tinha como, né? O cara aparecia um dia numa novela, a gente sabia quem ele era já, no Brasil inteiro, né? Então, hoje, a gente nem sabe quem são os atores mais, né? E você fez um grande sucesso nesse momento. Tem um gosto diferente ou não? A Marlene, maravilhosa, da Dona do Pedaço. Sabe, a gente sai quando a gente sente mais, quando a gente sai na rua, né? Mas ali, a galera, vocês ali trabalhando naquele projeto, todo mundo, a galera da técnica, a galera artística, da produção, vocês não sentem aquele sucesso? Vocês não sentem diferente o trabalho? Ah, sente, claro. Não, mas ainda tem outra coisa, Fih. Existe também a coisa, o nosso, a novela, a camareira, os maquiadores, era toda uma família. A gente chegava lá, era só riso, só simpatia, amor, sabe? Dos câmeras, da técnica. Então, isso bate direto no público. Você acha que foi isso? Ah, e o texto do Valsir, né? O texto do Valsir é danado. Eu fico boba com o Valsir, que é o mesmo ator que faz um Cravia Rosa, chocolate com pimenta, essas coisas, vai fazer verdades secretas. O outro lado do paraíso. O outro lado do paraíso, é tudo coisas lindas, né? Densas, né? Que cara complexa. E outra coisa, quando eu li a história, Fernanda Montenegro vai matar uma porção de... Será que, como é que o público vai aceitar isso? Foi maravilhoso, né? E aceitou, porque ele mostrou a história de uma forma que o público entendeu a motivação daquilo que estava acontecendo, né? Foi genial. E voltou para aquilo no final, né? Ou seja, fugiram, fugiram daquilo, mas voltaram, né? Aquela outra parte. Aquela outra parte. A dela, ela fica da cidade grande. Mas como que é? A Juliana Paz, ela tem uma energia parecida com a sua, não? Tem. Ela é muito engraçada. Deve ter sido uma explosão as duas ali, né? Acho que já contagia bastante. Todo mundo, estou te dizendo. Todo mundo. Aquela nossa turma que entrava lá na minha casa para... O Nianinho, o Tonini, o Tonini, o Rosi. É uma coisa. Bete Farinha. É. O Ari, você já trabalhou também muito com o Ari, né? Nossa Senhora. Que maravilha, né? Amei, amei a dona do pedaço. O grande trabalho de você. Eu sou o Ari há tanto tempo, que o primeiro presente que meu filho ganhou quando nasceu foi do Ari. Meu filho está com 52 anos. Nossa. Você já faz texto do Valsir há muito tempo. Você fez a dona Mimosa, depois a gente vai falar melhor dela. Como é que você vê o texto dele hoje? Como é que é pegar um texto do Valsir? E o posto de pegar um texto de um outro? Olha, não me pergunte isso, porque eu não sei ver essas coisas. Não? Não sei. Você vai no automático? Por exemplo, eu fui a primeira a ser escolhida para ler Quarta-feira Sem Falta Lincada, depois da estreia daquilo que foi feito mais tarde. Sim, que é uma peça histórica, né? Eu li. Mas quem que vai se interessar por duas mulheres conversando? Que naquele tempo... Ah, você faz a reflexão. Não, não. Mas é que naquele tempo era muita gente no palco. Duas velhas. Quem que vai se interessar? Ah, não vou fazer não. Sério? Um maior sucesso, né? Que foi quando a Miriam Pires e a Beatriz Tegal fizeram. Fizeram. Mas você consegue pegar um texto e falar assim, nossa, que maravilhoso esse texto. Não sei ver. Não sei. Ai, que texto, que bosta esse personagem. Preciso pagar as contas. Algumas coisas eu vejo, mas realmente eu não sei traduzir isso. Não, mas você já pegou um texto que você fala assim, que bosta isso aqui. Ah, vários. Vários, né? Você fala, meu Deus, o que a gente não faz pra pagar os boletos? Mas eu faço e tô precisando do trabalho, tô me pagando. Faz porque você é uma atriz de ofício, né? Porque você não tá lá tomando sol, falando, não, esse personagem não, esse personagem não. É isso aí, isso é muito legal. Dessa sua geração, a maioria é assim, né? Fernanda fala sempre que é assim, né? Porque ela acha que nunca recusou um papel. Mas é que naquele tempo era o teatro, né? A primeira peça que eu vi foi com 10 anos, que eu morava em Olaria. E a Bibi Ferreira se apresentava no cinema ali do bairro. O cinema era o teatro, creio. Do bairro, né? E foi a primeira vez. Eu já era encantada por essa coisa de teatro. Quantos anos você tinha? Uns 11 anos, por aí. Tá, mas antes, vamos voltar lá pra sua infância. Vamos começar agora a cronologia. Eu dei uma floreada, mas agora a gente vai começar a fazer a parte biográfica. Você com 7 anos... Rádio teatro. Rádio teatro. Rádio Roquete Pinto. Rádio Roquete Pinto, que está até hoje aqui, né? Como foi a sua infância? Como é que foi a infância de Sueli Franco? Olha, é só alegria. Como era essa casa? Quantos irmãos você tinha? Não, eu sou filha única. Ah, muito papagada. E a minha... Não, eu vou te contar da minha mãe, que era agarradíssima comigo. Foi isso, eu sei, eu sei que ela agarrada. Eu querendo aprender, com 12 anos, querendo aprender a andar de patins, a minha mãe abarrada comigo pra não me lavar a toa. Eu não aprendia a andar de patins. Maravilhosa. Conheço algumas pessoas assim. A minha mãe era tão agarrada comigo, que quando eu me casei, ela chorava tanto que o meu marido levou pra lua de mel. A gente ia pra uma fazenda, cozaram os carros, não tinha problema. Sabe aquela pessoa... O casamento não durou, né? O primeiro. Foi por causa da sua mãe? Não, não, ele adorava a minha mãe, minha mãe adorava ele. A levar a sogra pra lua de mel é um cara bacana, hein? É, era muito legal, mas aí eu desconfio que eu casei só pra saber como é que era. Ah, fazendo uma autorreflexão aqui, né? Porque naquele tempo eu não podia experimentar antes. Não dava, que pena. Não era. Não era assim. Então eu acho que foi isso, mas a gente sempre teve uma amizade muito grande, porque era uma pessoa muito boa. Mas acabou a ligação, depois de um ano a gente se separou, acabou. Gente, que loucura. Foi. Você já trabalhava muito? Já. Ah, então é por isso, eu acho, né? Não, porque eu trabalhava junto com ele. Ah, ele era ator também? Não, ele era diretor. Eduardo, ele que escrevia os textos, você vê hoje no Viva, tá lá. Eduardo, ele tá vivo? Não, já faleceu. É? É, ele que cuidava da escolinha do professor Raimundo. O seu pai era como com você? Também o seu dólar? Papai, era oficial da Marinha Mercante. Mas, se você... Passava tempos fora, passava uma semana em casa. Por isso a sua mãe era apegada em você, então? Então, também tinha isso. E meu pai me adorava, né? Papai foi um dos primeiros a tirar foto da televisão. Nossa. Pra mostrar pra galera. E quando eu era garotinha, ele tava, quando viajava, trazia sempre presente pra mim, livros. Ele sempre trazia livros pra mim. Eu adorava ler. Monteiro Lobato. Eu vi que a sua mãe foi aluna do Vila Lobos e da Clarice Lispector. Não. Vila Lobos e Cecília Meirelles? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Isso. Que incrível, hein? Naquele tempo... Sua mãe era estimulada culturalmente, já. É, mas família de italiano, todo mundo cantava, todo mundo... Já fala cantando. A minha mãe acompanhava, sem nunca estudar, as sopranos. Ela botava lá e cantava junto com elas. Tinha uma voz natural de soprano. Eu vi que eles mudaram de bairro, foram pra Urca. Pra eu poder... Só pra te dar um suporte melhor ali. Pra ir pra faculdade, porque eu tava fazendo a faculdade de advocacia. Você chegou a concluir? Eu morava em Olaria. É. Quando eu era garota, eu saía da escola e a gente ia subir à Igreja da Penha pela Pedra. Né, gente? Aí, domingo, a garotada toda se reunia e saía de Olaria lá pra... Pra... Bom Sucesso, esqueci lá o nome. Que tinha o cinema, que passava a sessão do Tom e Jerry às 11 horas da manhã. Aí, a gente vinha a pé, todo mundo pra casa. Hoje em dia, qual é o pai e a mãe que dizia isso? Não dá pra deixar, né? Que loucura, né? É. Passeava com a bicicleta pra gente, quando eu morava não tinha a Avenida Brasil. A Ilha do Governador era uma praia maravilhosa, limpa, maravilhosa. Hoje é aquela coisa, ver a escola que eu estudei, né, lá no Cacete, que agora eu tô morando lá, completamente abandonada, desmontando toda uma faculdade, né? Então, seu primeiro trabalho foi na rádio Roquete Pinto, aos sete anos. O que você foi fazer lá? Porque a gente escutando rádio, acho que era Diva Paula o nome da... Isso você tava ainda lá na Zona Norte? E lá, eu lá e... Tá. Dizendo as crianças que queiram vir aqui, mas não era pra ganhar dinheiro, era pra... Pra fazer graça. É, então a gente ia lá e tinha uma porção de crianças, igual a mim. Então, e os microfones não tinham aparelho pra descer, era de um tamanho só. Então a gente ficava em cima de uma poltrona, se equilibrando, pra ficar do tamanho do microfone. E o que você fazia lá? Cantava, contava, história... Não, era teatro infantil. Teatro, já. A gente tinha que ler. Eu me lembro da diversão que era. Só isso, mas quando acabou eu fiquei muito triste. Não, é porque na escola tinha teatro, na igreja tinha teatro. Era comentário. Ainda tem mais outra coisa importante. Eu nasci no dia 16 de outubro, dia de São Geraldo. E eu fui batizada, fui fazer a primeira comunhão e a primeira vez que eu representei foi na igreja de São Geraldo. Essas coisas... Essa ligação. Muito legal, né? Essa ligação. E quando eu me crismei, foi na igreja da Penha. Que incrível. Ô Sueli, com quantos anos você foi fazer a sua primeira escola de teatro? Eu nunca fiz. Nunca fiz escola. Você não fez? Você foi no grupo da Fernanda e do Fernando já direto? Naquele tempo era, não tinha isso. Como era o nome do grupo? Teatro dos Sete. Teatro dos Sete. Isso é. Incrível. Você já caiu ali. Eu comecei... A primeira coisa que eu fiz na igreja foi a vida de Cristo, que eu fazia São João. Depois eu fiz uma porção de papéis. Eu fiz anjo, fiz Nossa Senhora. Todos os personagens, cada ano você trocasse, dava uma revezada. E era muito engraçado, porque a gente trabalhava naquele tempo com ponto, porque não tinha escola, não tinha nada, pessoal pra decorar, pegava o pessoal da igreja pra fazer. E já tinha ponto? Naquele tempo tinha que ter. Então nunca vou me esquecer que as Três Marias, que não tinham a menor noção de nada, a contra-regra, esqueceu de dar a trovoada de quando Jesus falava assim. Trovoada! Trovoada! E as Três Marias. Trovoada! Trovoada! E outra vez, essa eu assisti lá em Bom Sucesso. O pessoal fazendo a vida de Cristo, isso eu fui assistir, eu vi. Então eles em cima de caixotes. Então na hora da ceia, os caixotes caíram pra trás. E Jesus, milagre! Quer dizer, o improviso era maravilhoso. Com quantos anos você foi fazer sua primeira peça teatral profissional? Foi em 61. 61 que a gente tá na Dália ali, cadê a sua Dália? Vamos ver. Aqui é 61. Eu nasci em 39, faz as contas, não sei. 9, 22 anos. É. Nossa, foi só os 22 então, depois de tanta... Profissional, sim. Mas eu fazia muito o teatro infantil, assim. Entendi. Eu me lembro que eu fiquei tão triste na minha primeira coisa que eu fiz de teatro, que eu fazia um polichinelo, né? E era a primeira vez que eu ia fazer teatro infantil. Aí eu entrei com tudo, né? E as crianças... As crianças? Se assustaram com a minha entrada também. Já da outra vez eu entrei mais calma. Eu fiquei tão triste das crianças não gostarem. Não entenderam a sua linguagem artística, não entenderam, né? Aí você chegou, você foi obstinada então, você foi determinada. Bastante teatro infantil, você foi chegar lá no teatro profissional, aos 22 anos, companhia de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. É porque eu já fazia muita televisão com a Zilka Salaberry. A Zilka, Dona Benta, famosa do circo. Aham. E era também, antes você não conhecia isso, a melhor bruxa do teatro infantil. Era maravilhosa. Nossa senhora. Ela sabia. Então ela gostava muito de mim. Eu fazendo novela junto com ela. Ah, Sueli, a gente tá precisando de uma mocinha pra fazer lá, você não quer se apresentar. Não vai dar, Zilka, sabe por quê? Há dois anos que eu tô pra terminar a minha, o piano, minha formatura de piano, e a minha mãe já tá desesperada. Esse ano eu não posso deixar, eu tenho que, então, não vou poder fazer. Mas a peça que eles estavam fazendo foi um sucesso enorme. Então não deu pra estrear quando eles queriam. Tiveram que atrasar, não sei quanto tempo, nem me lembro. Até que depois já, lá em janeiro. Ah, Sueli, que pena que você não aceitou. Eu podia estar lá, se eles me convidassem agora, eu ia, porque agora eu já me formei. Então, porque a moça não deu, teve que fazer outra coisa, a moça que foi chamada, então eu vou falar de você lá outra vez. Um dos sete? Aí eu fui. E eu fiz a mesma peça. Vou te contar outra. Quando não tinha mais trabalho aqui pra mim, eu, meu marido, deixei meu filho com minha mãe e fui tentar, fomos tentar lá em São Paulo, né? E eu já conheci o Flávio Rangel, fui falar com ele. Que isso, Sueli? A única coisa, capital federal, só tem o último papel, não sei, mas eu tô precisando trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou aceitar. Então, tinha lá o último papel. Como não tinha quase nada pra fazer na peça, e a peça era um musical maravilhoso, né? Eu ajudava pra fazer a coreografia, pra cantar as músicas pros outros aprenderem, as batidas de atada, tá? E o... Aí estava produzindo, ó. Ah, e a... O elenco. O Flávio procurando a estrela que ele queria, que ele queria uma Cláudia Raia, sabe? Uma Lílian Fernandes, e a peça e a gente ensaiando, ensaiando sem a principal. Até que a Cleide Acones e a uma grande coreógrafa paulista, Pavel disse, tô esquecendo o nome de todo mundo, é depois de uma certidade, é horrível. Ela disse, Flávio, a Sueli já não tá fazendo tudo. Por que que não deixa ela fazer o papel e tal? Aí eu fui fazer o papel principal. Saí do último pro principal. Quando tem que ser, é. E você parecia alta ali. Não, era desse tamanho que eu sou. Nas fotos pareciam alta. Mas aí o que ele queria era um mulherão. Porque parecia mais, né? É, porque era uma vedetona, né? Uma vedetona. E como foi essa companhia? Como eram os ensaios da companhia? Como era? Ah, é uma delícia. O Fernando Torres era, como ele era? Não, esse daí que eu tô falando era o Flávio Rangel, em São Paulo. Já foi depois. Foi depois. Não, mas eu queria saber como era. Ah, é uma delícia. Não era, não tinha ninguém bravo, assim? Meu Deus do céu, não. Era uma troca mesmo, uma colaboração. Não, mas por exemplo, tinha o... Meu Deus, os nomes. Era assim, a gente tinha a hierarquia, né? Sim. Mas eles não se posicionavam como... Nunca. Nunca, nunca. A Fernanda, naquele tempo, não sei se ela continua assim, era igual a mim. Eu tinha determinados atores que eu não podia olhar no olho, porque começava a rir. Isso acontecia muito com o Valdes. Então, ela também ria muito. Do nada, né? Então, eu nunca vou me esquecer de fazendo a peça que... A Fernanda dava uma bofetada no Napoleão Bonaparte. E ele usava um bigode postiço. E o bigode ficou assim. Parou a peça. Ela considera que eu não aguentou. Não dava pra aguentar ver aquele bigode sacudindo a peça. E aí, você ficou quanto tempo na Companhia do Teatro dos Sete? Eu só fiz essa peça. Só fez essa? Só fez essa. E depois eles foram viajar e tudo. Não dava pra eu ir. Porque eu já tava fazendo novela na TV Tupi. E quem te levou pra televisão? Como você chegou na televisão, na TV Tupi? Quando eu tava fazendo... Não me lembro o quê. Tinha uma amiga que perguntou... Você não quer? Estamos fazendo os testes lá pra fazer comercial na televisão. E eu já morava lá na URCA, né? Eu disse, ah, eu vou. E não passei. Porque eu tava representando. Eles queriam... Então, deixa eu repetir pra ver se... Você entendeu daí depois? O que você representou? Aí eu passei. Aí, com o comercial, eu fui pro programa do... Um programa de meio-dia do Jaci Campos, que era famosíssimo. E com aquele conhecimento dali, foram me chamando pra fazer outras coisas pequenas. Que tinha um programa de 10 minutos, de 15 minutos. E aí eu fui, mintei, caminhando ali e fui. Tanto que foi por isso que eu saí da televisão. Ou da televisão, que eu saí da faculdade. Porque eu ensaiava até as 3 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro e ia pra faculdade às 7 e meia. Não dava nada. Não dava. Papai, mamãe, por favor. Olha, se a minha profissão acabar, aí depois eu volto. Eu só, né? Espero um pouquinho. Não, nunca voltei. E foi ali na Tupi que você vendia os aspiradores que não funcionavam? A cama que não abria? Tinha essas coisas, mas comigo não acontecia muito, não. Isso eu via acontecer com as outras. Então eu sabia que tinha que... Tinha que inventar as coisas na hora. Tinha que ser atriz mesmo, né? Hein? Tinha que ser atriz. Não dava pra ser modelo, né? Não, não. Não ia segurar o rojão. Que incrível. E aí você fez o Beijo no Asfalto. Por que o Beijo no Asfalto é tão celebrado? Porque é uma peça maravilhosa. Uma peça ultra adiantada pro tempo. Pra galera. Sobre um homem que viu um homem morrendo e deu um beijo nele. Caramba, isso em 60. Aí o jornalista aproveitou aquilo pra fazer um ré, aí foram prender a família toda. Porque os dois homens tinham se beijado. E por carinha pra uma pessoa que tava morrendo. Nossa, Nelson Rodrigues é fora de sério, né? É um gênio, né? Meu Deus. E tá, vamos continuar. E você foi pra televisão e teatro? Televisão ou teatro? Sempre mais teatro? Eu comecei com televisão. Depois é que eu fui pro teatro. Entendi. E você adotou essa linguagem mais popular? Que você trocou o chip ali naquela hora que você não passou no teste e depois você passou? Você já adotou pra sua interpretação televisiva? Não, eu usei foi a interpretação. Mas mais popular? Aham. Você tem uma interpretação mais popular? Bom, a gente tem que ter a interpretação que tá no texto. Ou você é clássica, ou você é popular, tem que ser o que tá lá. Você não pode fazer uma comédia num drama. Mas eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas tem atores que tem uma linguagem diferente do outro. Tem atores que tem uma linguagem mais rebuscada, mesmo no pobre, mesmo no popular, tipo um Carlos Vereza. Que é bem diferente do tipo de um Flávio Miliatti, que é uma coisa bem popular, do teatro de arena. Aquela coisa bem escrachada mesmo. Mas é que isso depende muito da peça que a gente vai fazer. E com vereza, vou contar, ele começou comigo, fazendo o meu namorado. E chega aqui. Aí, quando ele tinha que deixar, ele me tapava o meu rosto. Ele não tava habituado com a televisão, tapava o meu rosto todo. Eu disse, por favor, da outra vez que eu for fazer, não tampa a minha cara. Foi lá Tupi também, em 59. Só existia Tupi. Só existia Tupi. Ele foi lá na frente. É. E foi chamado lá. Muito incrível. Mas eu vejo essa linguagem diferenciada em alguns atores. Alguns mais rebuscados e alguns com uma linguagem mais brasileira, mais popular, mais próxima do público. Mesmo numa peça... Eu vejo. Tem a galera que era do ZBC, da galera que era do Arena, eu vejo bastante diferença. Ou a galera que fez Luiz Mendonça, como é o caso do Tunico. O Tunico, eu vejo sempre ele com uma... Muito, muito humanista, assim. O personagem dele é muito realista. É hiperrealista, no caso. Não sei se você já ouviu esse termo. Eu já vi gente que não sabia representar. Agora, essa coisa que você tá falando... Nunca percebeu. Não, não. Por exemplo, pessoas que fazem papel, etc, etc, aí vai fazer uma peça antiga e continua com o corpo assim, sabe? Não sabe... A linguagem. A linguagem corporal completamente... Vereza falou disso aqui também. Interessante isso, né? E linguagem dos tempos também, das épocas. Das épocas é completamente diferente. E pra um ator novo hoje, que não tem tanto conhecimento cultural, a maioria não tem tanta leitura, fica mais difícil, né? E aí as falhas vão acontecendo, né? As sutilezas, assim. Muito louco isso. Aí você fez novelas, 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 novelas. Daí fez Chico City, em 73. Faz o quê? Chico City. Com Chico Anísio. Ah, fiz. Chico City. Fez vários personagens. É. Era o humor. É. Você gostava? Mas eu fiz muito humor na Tupi. Fez, né? Eu me lembro de coisas horrorosas. Tipo? Tipo, no tempo da censura, eu fui proibida de dizer que tinham comido brigadeiro. Não pode comer brigadeiro. Ai, meu Deus do céu. Que loucura. Socorro. Ai, meu Deus. E não podia dizer, eu era proibida de dizer que tava vermelho de vergonha. Vermelho era proibido. Sério? É. Chegava a listinha lá na TV com as palavras... Não, o... Ficava lá dentro. Não, o censor ficava lá dentro. Aí quando a gente ia receber o novo roteiro, tava aquilo riscado. Proibido, proibido, proibido. E isso ainda era ao vivo? Não era mais ao vivo? Eu acho que era. Ele ia cortar assim no meio do... Não, não. Antes de fazer o programa. Ele já viu o texto antes? É. Ah, isso aqui não vai soar bem? Blá, blá, blá. A gente recebia antes, quando via, depois tava cortado. Entendi. Que loucura. Quanto tempo durou essa brabeza mesmo? Vocês lembram? Olha, eu não me lembro. Não me fala de tempo. Data. Nada. Eu me lembro de situações. Por exemplo, eu fiz uma peça em São Paulo, que com Jérôme Savary. É um grande diretor no teatro Ruth Escobar. Era uma cena meio assim, que a gente não tinha muito tempo de trabalhar sozinho. Então, quando a gente foi fazer pra censura, eu disse, como é que eu tenho que fazer isso? A gente falou. E o pessoal da peça não tava habituado. Então, era uma coisa muito mais assim. Foi, por minha causa, foi a primeira peça escrita. Como é que é? Peça pornográfica. Porque eu saía rebolando em cima dos cadáveres. Meu Deus do céu. O que é que a gente tem a ver uma coisa com a outra, não é, Tên? Era com Raul Cortez. A peça era... E quando é que melhorou as coisas na época da ditadura? Quando é que foi? Olha, querida. Eu só fui aprender isso quando eu tava com uns 40, 50 anos. Porque eu não tinha menor... Porque na minha família... Era por instinto que você via, assim? É que eu via, assim, aquelas coisas, assim. Mas não tinha ninguém que participava na minha família, nem perto de mim, nem onde eu morava. Só fui depois, mais velha, entender o que que tava acontecendo. O que tinha acontecido naquele período, né? Exatamente. Mas você sabia, você via o que tava acontecendo. Eu via. Sempre. Pois é, mas não tinha noção do que que era. Você não era apuritizada, assim? Não, de jeito nenhum. Nada, nada, nada. Esse foi o seu primeiro sucesso? O Espigão? 74? Pode ser, pode ser. Você fez um grande sucesso, né? Foi. Uma vela de Dias Gomes, dirigida por Regis Cardoso. Exato. Era com o Milton Moraes. Ele era o dono de uma... Uma... Com móveis... Imóveis, como é que é? Imobiliária. Uma imobiliária, tal. E aonde ele pegava, ele desamorava. Abrava os prédios, né? Era isso. Mas eu, a minha história é completamente afastada disso. Entendi. Então era uma novela que teve um impacto muito grande, apesar de ser às dez horas da noite, porque usava esteiras daquelas modernas, assim, era tudo... E falava, da primeira vez, de inseminação artificial. Nossa, que tema moderno, né? Para a época. Então eu tentava ter filho, tentava ter filho, de tudo com jeito. Tinha... Aí o médico dizia, olha, tem que ser, olha, hoje você tem que vir cedo para casa. E a gente se beijava muito. Me lembro que uma menina na praia, uma meninazinha, dizia, por que que quando você beija, você levanta o pé assim, hein? Ah, as princesas da Disney. Tinha isso, isso era uma linguagem. O quê? De levantar o pé, era uma linguagem. É, aquela coisa de... Tinha que levantar o pezinho dos filmes de... Que brega. Brega, mas bonitinho. Quando que você casou de novo? Foi em sessenta e poucos? É, por aí, por aí. Ficou dez anos casada? Não, sete. Sete? Sete. Não mais do que isso, graças a Deus. Mas assim, você era feliz, aparentemente, até chegar na Amélia. Antes de chegar... Aparentemente, você era feliz. É, é. Não via nada de errado, igual na época da ditadura. Eu via... Você via, mas não... Via, mas não conseguia... É, é. O pensamento, formular o pensamento. Quando eu fui fazer amanhã, Amélia de manhã, quando a gente chegou no ensaio, que começou cada um aquela coisa de leitura, a primeira coisa que a gente faz é cada um falar sobre o outro personagem. Então, quando eu escutei o que falavam da Amélia, disse, meu Deus, eu sou essa... Quem é a Amélia? Era eu. Nossa. Eu sou essa droga, que horror, meu Deus. Mas eles têm razão, eu sou isso mesmo, eu preciso mudar. É, aí que começou a coisa não dar certo, porque com essa mudança, ele achava que era outra pessoa que estava me botando... Mal influência, mal influência pra minha mulher, deixa eu aqui no meu pedestal, deixa ela me adorar, né? E aí eu, agora eu quero ser eu. Que maravilha, que libertador, né? Aham. Imagina naquela época isso. E até hoje eu não quero mais ninguém do meu lado mandando. Eu não aceito ordem. O Tinder do Porchat, ela não deu match em ninguém. Né? Ninguém ela deu match. Todo mundo... Olha, eu desculpe, mas eu acho que marido e mulher, dormir no mesmo quarto, são em determinadas ocasiões. Cada um tem que ser o seu. Seu quarto e seu banheiro. Também. Seu banheiro. Porque um quer dormir mais tarde, um tá com calor, o outro tá com frio, um tá aburrecido, o outro tá... Não pode ficar junto. É verdade. Eu acho horrível. É, mas o pior mesmo é a coisa da idolatria do homem, né? Histórica, né? O homem ser colocado num pedestal e fica ali. E a mulher... E agora... Porque tanto feminicídio hoje. Né? Porque as mulheres... Agora eu não quero mais. Não quero mais. Não estão aceitando isso. Não estão aceitando. Mas... Não estão habituados a aceitar isso. É. Acha que isso... Sempre acha que é o outro que tá fazendo. Que vem de uma criação errada também, né? É, claro. Porque foram criados por mulheres, né? Mulheres reprimidas. Né? Os homens. Você... Em 67, você já estava na Globo. Né? O Espigão já foi na Globo, não foi? Mas você voltou pra Tupi, Tupi, Tupi... Ih, eu voltou pra tanta... Do... Vé, Vé... Não era contratada assim, né? Onde me chamavam pra fazer novela, eu lia. 77, outro sucesso imenso, que eu acho que deve ter sido, que foi o Estúpido Cupido. Ah, foi, foi. De quem era a novela? Eu fazia a Freira. A direção era do Régis Cardoso também. Aham. A novela eu não lembro de quem era, não. Não, era a Elisabeth Savala, Ida Gomes e eu as Freiras. Depois você fez aqui, ó. Gente, é muita coisa, não tem como. Então a gente vai só passar assim, sabe? Ela ia pra Globo, ela transitava entre a Globo e a Tupi. Nos anos 80, Guerra dos Sexos também foi um sucesso, né? O Bem Amado. Você foi a esposa do Odorico. Uhum. Mas isso no seriado. No seriado. No seriado. Mas era o Paulo Gracindo. E foi proibido por minha causa. Como assim? Quando terminou foi que a senhora me cortou. Porque eu, fizeram, o Diaglomes fez o meu personagem, inspirado na mulher do General Figueiredo. Ixi, gente. Que se arrumava toda. Eles aí não gostaram. Não rolou. Eles reconheceram isso, viram isso. Foi bem explícito. Foi o que me contaram, né? Aí foi censurado, não rolou? Não. Não teve outros capítulos. Acabou ali. Ah, tá. Acabou ali. Mas como que era trabalhar com o Paulo Gracindo? Ah, uma delícia. Incrível ele também, né? Nossa Senhora, maravilhoso. Um grande ator do Brasil, né? Muito, muito. Fez muita história também. Nossa, ó. Paulo Gracindo. O Rogério Cardoso, Rogério, não é o Cardoso. Cardoso já trabalhou? Também. Imagina vocês dois juntos. É, a gente já fez. Fez? Grande família. Grande família. É, a gente fazia namorado. Ai, meu Deus. Imagina vocês dois nos bastidores. Ai, ele era muito engraçado. Ele era aquilo mesmo. É. Eu via no zorra dele, ele ria na cena. O Rogério Ator, meu Deus do seu nome, que adorava contar piada. Esse também era ator, mas... Juntava ele, o Paulo Gracindo e o Lima Duarte contando piada. Eles não paravam. Eles, não sei como, o repertório deles era enorme. E um dia, uma vez, o Tony Ramos foi fazer a participação no seriado do Luz. Ai, ele não para de contar piada também. Gente, que delícia, hein? Que delícia. Ai, você fez uma novela em 1987 na Manchete, Rainha da Vida. Ai, você voltou para Globo Noiva de Copacabana, que foi um sucesso também, né? Com o meu querido Falabella. Psicopata era o nome dele, esqueci o nome dele. Muito bom. Ai, depois, tá, TV Globo Mulheres de Areia. 93, eu já estou nessa, galera. Eu fazia... Eu já estou aqui assistindo isso aqui, ó. Eu fazia A Irmã do Humberto Martins. Aí foi A Rosa e o Besouro, esse eu não lembro, especial. Tocaia Grande, a Manchete, bastante sucesso também essa novela, né? Com a Vancine. Com a Vancine. Depois Dona Flor. Dona Flor. Na Globo. O Labirinto também foi um sucesso, né? Ai, eu não sei o que que tá aqui. Pecado Capital. Esse Pecado Capital foi o novo, né? Porque tem dois Pecados Capitais, né? O primeiro foi com o Francisco Coco e o segundo ele estava, mas ele não era o Vadinho, né? Não lembro o nome do cara. Acho que era isso. E aí, chegamos em 2000. Em 2000 temos quem? Quem, quem, quem? O que você fez em 2000? Ih, filha, me fala de data que eu não me lembro de nada. A Dona Mimosa. É, foi em 2000? Foi em 2000. Nossa, já tem tudo isso. Tem 20 anos. Ai, gente. 20 anos! Eu toco isso aqui. Já repetiu umas 5 vezes. E foi sucesso. E foi sucesso lá. Não perdem. Não perdem. Impressionante. O que que foi aquele trabalho ali? Aquele texto incrível. Aquela dire... Era o Jorge Fernando já? Na direção? Não, não. O Avancini com a Amora Mautner fazendo assistente dele. Era o Avancini no Cravo e a Rosa? Aham. Que legal. Eu achava que já era o Jorginho e o Fernando. Não, não. Então, como é que foi aquilo? Como é que foi? A Adriana Esteves ali, acho que foi o primeiro grande trabalho dela, assim, que ela falou, sou uma atriz... Foi maravilhoso. F. Sabe, quando tá assim, dá tudo certo. Todos. Ah, é uma coisa deliciosa. E acho que nos intervalos também rolava muita crise de riso, né? Que era um humor... Um humor histórico, né? As feministas da década de 20. A década de 20 é uma década incrível, né? De avanço, modernismo, androginia das mulheres. O feminismo, né? Exacerbado. E tudo isso contado com uma leveza, com uma magia, com um texto. Uma coisa. Brilhante. Ninguém esquece do bigode do Calixto. Pedro Paulo Rangel, né? Hein? Pedro Paulo Rangel. É um amigão. Vai receber agora, parece que é dia 17, uma homenagem de teatro lá no Copacabana Palace. Ai, que chique. Ele é um ator que faz muito rebuscado, mas consegue fazer um popularzão também, né? Ele faz as duas coisas realmente. E nós somos amigos muitos anos. Que é de lá da Tupi de São Paulo. Quero entrevistar você, Pedro Paulo. O Pepe. É Pepe. Pepe do coração. Quero entrevistá-lo. Muito bom ator. Grande ator, né? Aí você fez A Grande Família, em 2001. Fez outras coisas, até Malhação, Record, voltou pra Globo, 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 Globo. Você quase fez mais Globo na vida, né? Aham. Então, assim, são poucas... É um dia que tem mais novela, né? É. Aí fez várias coisas na Globo. Participações também em seriados. Amor Eterno Amor. Essa eu não me lembro, porque acho que eu não morava no Brasil. Joia Rara, que foi um sucesso também, né? Nossa Senhora. Foi um sucesso essa novela. E vamos chegar no Infantil. 2013. Qual foi o Infantil que você fez? Os Detetives do Prego Azul, a vovó Berta. A vovó Berta. E aí você caiu na graça das crianças. Uma delícia, uma delícia. O que você lembra de curioso dessa época com crianças, assim? O que você pode contar pra gente? Querida, querida, filha, olha só, olha ali a vovó Berta. Não é ela não, mãe. Vovó Berta não usa essas roupas, não. Isso é maravilhoso. E aquela que eu te contei, o meninozinho de quatro anos, dizendo pra mãe, tá acontecendo uma coisa estranha. A vovó Berta tá disfarçada na novela da Globo. E aí, querido, foi ali ou foi no teatro? O menino falando que você tava na frente, ou alguém tava na frente do outro, a luz tava na frente. Eu vi você contando em alguma entrevista, achei extraordinário, uma criança falando que alguém tava tampando a luz, ou tava na frente de alguém tampando a luz daquela pessoa. Uma criança falou isso. Não, não, não foi em teatro, foi em televisão. Foi em televisão. Foi em televisão. A Melmaia. A Melmaia. Diretor, eu não posso ficar sentada aqui do lado dela, não. Olha, eu tô tapando ela, a luz. Quantos anos? É, pequenininha. Pequena gênia, né? Tem adulto que não tem essa noção. Não tem essa noção. Não tem. Ela já sabia que tava tapando a metade do Mel. Temos aí uma futura Fernanda Montenegro, que é a minha, né? Sendo preparada, né? Muito maravilhosa a Mel, realmente. GNT, Caso de Família, TV Globo em Família, Multishow, Traí de Coçal, É Só Começar. Ah, foi série também. Também que foi série. Foi sucesso no teatro, né? De década, né? Eu fiz. Você fez? Quanto tempo você fez? Eu fiz uns dois anos. A gente viajou pelo Brasil inteiro. Eu fiz depois da Marilu Bueno. Marilu Bueno, irmã gêmea dela. Foi ela que começou com o Traí de Coçal. Eu entrei. Entendi. Aí depois, já távamos dois anos fazendo, o Ari Fontoura me convidou pra fazer uma peça que ia pra Portugal. eu disse, olha, era pra ir pra São Paulo. Viajar não era com você, então? Ué, viajar pra Portugal. Ah, você foi? Eu fui. Ah, entendi que você não foi. Não, foi por isso que eu parei e indiquei a Denise. Ah, entendi, entendi. Você, eu tava vendo, assim, diz, ah, e eu fui pesquisar sobre você, eu falei assim, ah, ela fez nu de cristal. Você, você foi a tia da Xuxa, a tia amada a Xuxa. Aí eu fui lá, não, era a Marilu Bueno. Era a Marilu Bueno. O olhinho igual, né? Tem uma expressão. Os olhos idênticos. Em Portugal, menina, me convidaram, me confundiram com ela. Mas realmente, é, é... Era, era, era muito parecido. O rosto, o rosto... Ela faleceu? Ela ficou muito doente e não se teve mais notícia. Ah, porque eu vi que ela tá viva, né? Não, a gente não tem, eu não tenho notícias dela. Entendi, entendi, entendi. Tá. Aí você fez, de novo, depois, o seriado, os existentes do Prédio Azul, né? De novo. Isso tá, até, já tô fazendo do ano que vem. Do ano que vem, então não para, né? Você fez um monte de peças de muito tempo e fala que fez tanta peça porque fez peça curta? Não fez peça curta. Oitenta e sete... Tá, mas não foram tantas, né? Oitenta e sete peças, quase noventa peças em oitenta anos. Mas eram todas peças, assim, de seis meses, três meses. Não é aquelas peças de durar três anos. Que isso que é o sucesso, né? É, mas Traíra Cossar foi uma delas, né? Que durou dois anos, né? Que você fez dois anos. Não, mas eu só fiz três anos. Só fez três anos, então. Mas fez bastante coisa legal. Aí você fez Eta Mundo Bom, que foi um sucesso também. Também do Valsir. De direção do Jorginho. Acho que foi o último trabalho do Jorginho. Fernando, maravilhoso, né? A sua energia cadeia também devia ser uma coisa louca, né? Os Homens São de Marte, Os Detetives do Bras de Azul continuam fazendo. Aí você fez o filme, o maior filme de bilheteria do Brasil, eu acho que é o do Paulo Gustavo. Eu fiz o primeiro e o segundo. Você fez a Tia Zilda? E como que é fazer o... trabalhar com o Paulo Gustavo? Ah, é uma delícia. Você conheceu ele? Ele é muito engraçado, mas quando o negócio de trabalho é seríssimo. Seríssimo. Muitos são assim, né? Muita gente assim. Agora, a mãe dele é uma coisa. Você conheceu. Conheci, ela só apareceu no filme também. Boa Lúcia. Ela aparece no finalzinho lá. É. Você nem casa. Ele põe sempre ela no final, falando. Sim, colocou ela lá no final. Mas que loucura, né? E ela ia nos bastidores, nas gravações, tudo. Ah, ia, ia. Que incrível. E a irmã dele trabalha como produtora, junto com ele. Olha. E era a Alexandra Richter, a Mariana Xavier. A Erson Capri. A Erson Capri, maravilhoso. A Ingrid Maguimarães. Aí o Pandolfo, que faz o filho dela. O filho dela, né? E a Mariana, que é maravilhosa. Maravilhosa. A Marcelina, coitado da Marcelina. A gente chama Marcelina, com aquela mãe. Jesus, gente. Gente, é muita coisa que essa mulher fez na vida. E o último papel dela, que nós começamos falando dele, que foi a Marlene. Que me lembrou a minha tia, maravilhosa. Igualzinha a Marlene. Só que a Marlene, minha tia, ela é engraçada e é que nem você. Só que ela parece mais você na vida real, conhecendo agora. Não quero casar, não quero gente me incomodando. Não dá merte em ninguém. Não quero receber ordens de ninguém. Não quero receber ordens de ninguém. Deixou, acho que, três no altar. Então, assim, é uma loucura muito, muito parecida mesmo. Sueli, eu queria que você dissesse uma atriz que vem à sua cabeça, que te inspirou a vida inteira, querendo ou não. Então, assim, sempre voltava... Fernanda. Fernanda é... Fernanda é muito negro. Ah, gente, mas Fernanda, todo mundo fala Fernanda. É, Fernanda. Ainda mais que eu comecei profissionalmente com ela. Mas não dá pra escolher... Tá, Fernanda, a gente já vai escrever aqui embaixo. Escolheu Fernanda, já. Qualquer um que você pode... Bibi Ferreira. Também. Não tem também. Vamos escrever. Escolheu Fernanda e Bibi Ferreira. Bibi Ferreira conhecia tudo pra dirigir comédia. Uma moça que estava começando com a gente, que nunca... Ela tinha sido modelo e foi ser atriz. Primeira peça que ela fez com a gente. Então, a Bibi dizia. Essa frase, você olha pra cá, faz assim, daqui, faz... E quando for terminar, aí você olha pro público e fala. Era uma gargalhada. Que incrível. Movimentos de braço e de perna. Ela sabia como explicar pra pessoa fazer. Que gênio, né? Nunca vi igual na minha vida. Você acha que isso é o quê? É o pai que foi realmente muito... Não sei. É muito exigente dela como atriz? Porque já contaram coisas históricas dela aqui também. Pois é, mas eu acho que ela era muito mais inteligente do que o pai. É? Que pro cópio. A gente falava que ela não enxergava muito bem, né? Então... Não, menina. É? Para ela trabalhar, ela tinha que tomar uma injeção antes, perto do olho, por causa da luz. Por isso ela sempre usava óculos escuros. Nossa. Porque a luz, fotofobia, né? Fotofobia. Fotofobia. Meu Deus. Me contaram que ela... Mas como gostava do palco... Me contaram que ela andava e contava os passos de onde que ela tinha que marcar tudo que ela tinha que fazer em cena. Às vezes, chegaram lá e ela tá marcando os passos. Quantos passos ela tem que dar até chegar no ponto tal? Tá descendo uma escada. Para poder ver qual é o tempo de entrar ou uma música ou falar certo dentro do local. Dentro do local. Gênia, né? Porque uma coisa, quando a gente muda de palco, se um é menor e o outro maior, as coisas ficam muito diferentes. Às vezes, a gente tem que atrasar mais uma fala, tem que adiantar mais uma fala. Tem que tomar cuidado com isso. E um ator? Sérgio Brito. Sérgio Brito. Sensacional também. Sensacional. E eu comecei com ele e trabalhei com ele até a última peça dele. Você fez coisas incríveis. Ela fez muita coisa no teatro, ela fez muita coisa na televisão, não tem como. A gente vai ficar dois programas aqui. E jovens? Jovens que você... Emílio Dantas. Emílio Dantas. O Emílio Dantas. Eu vi, primeira vez que eu conheci o Emílio, foi fazendo Cazuza. Ele fez Cazuza? Claro. O grande sucesso dele era o Cazuza escrito, escarrado para falar, para fazer o movimento de corpo, tudo. Mas o Daniel de Oliveira, o Cazuza? Não, não. Ele pode ser... No filme de cinema, faz o Daniel? É, mas no teatro. Ah, no teatro. No teatro. Aí chamaram ele para fazer televisão. Aí eu fui ver, completamente, não tinha nada, era outra coisa. Cada personagem que ele faz é uma coisa diferente. É impressionante. Engraçado que eu estava fazendo essa reflexão ontem, porque eu gosto, eu como sou crítica de ator, eu não sou atriz, então eu posso criticar. Eu acho incrível o ator que se modifica muito. Eu gosto que muda até o tom de voz. A gente é exigente, né gente? Porque é difícil, eu já fiz teatro e não é fácil. Isso para você também, que é atriz, é interessante, você citou isso, justamente, ele se modificou completamente. Porque tem atrizes que são consagradas, mas ao meu ver elas fazem sempre a mesma personagem. São ótimas fazendo. Aí a minha questão era, será que importa isso? Não é importante ela fazer sempre um trabalho bom ou importa realmente ela se transformar sempre? A transformação é, né? Fazer bem é uma coisa. A transformação é o máximo. Dá voz, né? Chega até, né? Tem gente que é sempre a mesma voz, sempre o mesmo timbre. E quem que é um colega bom de trabalhar para você? Que tipo ele é? Ué, cordato, amigo. Disciplinada você é? Eu sou muito cordata. Eu não discuto com ninguém. Eu sei sair das situações muito bem. Você chega com o texto decorado ali? Claro. Então ninguém vai se incomodar com você, porque você faz a sua parte, chega com o texto decorado. Eu chamo adiantada. Chega adiantada, sabe o texto. Tem colegas que não são assim, né, Suelinha? Que incrível, deve ser incrível trabalhar com você. Você não enxerga algumas coisas, isso é um bom sinal também, né? Umas coisas clichês você consegue neutralizar com a sua energia, com a sua alegria, né? Essa é a sua marca. Eu acho que não é obrigação de ninguém ser feliz e se alegre o tempo inteiro, porque cada um é feito de uma maneira. Mas que maravilha que é quando a gente está perto de alguém assim, né? Que transforma a nossa energia toda, transforma o ambiente inteiro. Tem gente que vem assim, aí depois vai achar. Vai soltando, né? Você vai dando uma massageada ali, né? É muito bom. Vou passando uma serinha, um óleozinho. A Sueli tem o carisma do ator, ela é uma atriz do carisma. E a gente fez uma postagem sobre, dando nota 10 para você na novela. E lá no nosso Rede Rio, acho que foram 700 curtidas. Uma coisa muito absurda para a gente, né? Porque a gente cultura uma coisa pequena. Aí veio a Miradade, uma galera... A vir, que maravilha. Comentar, né? Então, assim, o seu respeito, né? O respeito que a classe tem por você, o seu mal. Eu tenho, assim, muito carinho pelo que as pessoas têm comigo. Eu já tenho dois livros com a minha biografia. Um do Simão Kuh e o outro que eu mostrei para você, né? São pessoas diferentes. É. Esqueci. Que não fazem mais. Acabou. Aí não vai mais fazer a reedição? Não, porque isto é estadual. Aí não fazem mais. Acabou. E como que... Não tem como ter, então, um livro desse? Poxa, Sueli. Tão legal de ler, gente, o livro. É gostoso de ler, ó. Para a galera de agora que não gosta de ler, vocês vão amar esse livro. Né? É porque tem muita foto e tudo. Gente, mas eu acho muito parecido com a Fernanda Montenegro você aqui. Olha isso, é muito parecido. A Fernandinha já foi minha filha em uma novela. Você tinha um olho muito grande, agora você tem um olho puxado, né? Mudou, assim, até o... Quando era garota eu tinha ele, parecia uma japonesa. Gente, eu não sou louca. É muito parecida com a Fernanda Montenegro. Jovens as duas lá devia ser bem interessante. Eu me lembro que quando no beijo no asfalto, entrávamos as duas, assim, mais ou menos no escuro. Então, com o mesmo tipo de roupa, né? O mesmo tipo de cabelo, o pessoal fazia... Porque era muito parecido. Aí você falou que não, que ninguém falava. Não, mas eu estou dizendo isso no escuro. Não estou falando de rosto. Não, mas parece o olho abanduado. É, porque Fernanda, a primeira pessoa que falou foi você. Sério? Verdade. Ô, Sueli, então não dá para comprar esse livro. Não dá. Estou fazendo propaganda dele à toa. Que pena, viu? Eu queria esse livro. E a peça, agora, estamos... Nós estamos fazendo quarta-feira, sem falta, lá em casa. Eu, com a grandinha, Sete Bruno, que está dando um show. As duas Dona Bento, né? As duas Dona Bento. Não, e duas amigas de muitos e muitos anos. A gente já tem uma sintonia muito grande, que nós fizemos uma peça maravilhosa. As irmãs Batista, né? Que ficamos, não sei quantos anos, fazendo a peça. Então, agora, nessa, estamos aí juntas também, lá no Teatro Clara... Agora mudou o nome. Claro Net. Claro Net. Na rua Siqueira Campos. E de que dia, que dia da semana? É de sexta às oito e meia, sábado e domingo às dezessete horas. Eu achei estranho esse horário, porque é horário de teatro infantil. Por que isso? Porque o pessoal não vai mais a teatro de noite com medo da violência. Ai, que triste, né? As questões sociais do Rio de Janeiro sempre sucateado. E quando eu vou lá, eu sempre me lembro da sensação que eu tive quando eu fui no Teatro Opinião. E por um acaso, eu não sabia assistir a estreia da Maria Bethânia. Nossa. Cantando aquela música... Lugar da Nara. Não. Ah, entrou no... Pensei que você estava falando, o Guarda Nara era o nome da mulher. Não, não. A música era o quê? Apagar as... Não, é do bicho que mata... Como é que é? Caracará. Caracará. Do João das Neves. Era uma... João do Vara. João do Vara. Era uma coisa, uma emoção. Ela, 18 anos, cantando ali... Ah, eu queria ter vivido isso com isso, gente. O público vinha abaixo. Era uma emoção. Eu nunca me esqueci disso. Mas não tem como esquecer, né? Não. José Kett, João do Vale e essa galera toda aí, né? E outra emoção que eu tive muito na minha vida foi fazer Somos Irmãs, dirigidas pelo Ney Mato Cruz, que eu estou fã de carteirinha. É o maior intérprete brasileiro. E, quando a gente não sabia a música, para poder fazer a marcação, ele cantava. Aí a gente se derretia. Aí você ficava lá no show, né? Continua. Continua, gente. Não vamos fazer nada, não. Vamos sentar aqui agora, né? Então, eu entendo perfeitamente a emoção das pessoas quando vêm falar com a gente, né? Porque quando a gente é fã de alguém, é uma coisa muito grande. É muito legal. E você é uma atriz que cai no gosto do povo, né? Uma atriz carismática. Como a gente falou do Tonico Pereira, é a mesma proporção para você, né? Uma artista que o povo gosta de gostar, né? É muito legal. Então, foi uma honra estar aqui contando um pouquinho. É, tá acabando. Que pena. Que pena. Estava tão gostoso. Estava me lembrando. Não, eu fico aqui conversando. A gente recebeu uma das grandes atrizes de todos os tempos da nossa história. Essas mulheres de peso, como é a Sueli. E tantas outras, né? Que estão aí ainda e produzindo tanto, né? Depois dos 80, né? Agora não tem mais isso, né? Minha mãe, com 40 anos, era considerada uma senhora velha. Hoje aí você vê as fotografias das moças de 61 anos, de shortinho, umas belezas. Eu quase tenho 40. Antigamente, 40 era já a bode criança. É, agora é tudo garotona. Eu sou garota, pelo amor de Deus. Eu sou garotona. E é interessante porque a gente vê Fernanda com 90. A gente fala, não, gente, deixa ela ir, né? Deus, deixa ela ir. Vamos alongar bastante isso aí. É porque a gente faz no mesmo dia de aniversário. É, quando? Dia 16 de outubro. É Libra? Libra. Libriana. E ela, a mãe dela se chamava Carmen e a minha também. Não, o meu nome é Sueli mesmo. Sueli mesmo. Sueli com Y, senão não sou eu. Franco. Mendes. Franco Mendes. Casou com o Chico Mendes. Alô, que nada a ver. Sueli, muito obrigada, muito sucesso. Obrigada, querida. Nessa peça, gente. Essa peça é um sucesso. Que seja mais de uma vez sucesso. Porque essa peça histórica foi feita várias vezes, né? Por pessoas incríveis. E está sendo refeita agora com as duas damas, né? Nissete e Sueli. Pelo amor de Jesus. Quem perdeu uma coisa dessa, gente? Vocês não vão... Aproveita, galera. Aproveita e vai ver essas mulheres aqui, ó. Sabe? Aproveita que elas estão aí. Aproveita que elas estão fazendo arte de primeira grandeza. Vamos, vamos curtir. Vão se divertir, vão se emocionar e vão entender tudo que está se falando lá e o que acontece agora em tudo quanto é casa. É isso aí. E, ó, Shreder, agora coloca ela num contrato fixo aí, hein, Shreder. Essa mulher já está precisando ter um contrato fixo agora. Ai, meu Deus do céu. Essa seria a graça da minha vida. Ela só fez dó. Se ela fez cinco coisas que não são Globo, ela fez muita coisa. Então, assim, ela fez mais Globo e ela levanta o Ibope. Então, a gente precisa dela lá. A gente gosta da Sueli. A gente quer ver a Sueli. Obrigada. Se emocionar com a Sueli e com o contrato fixo para ela ficar tranquila já, né? Mas eu quero continuar fazendo teatro, televisão, filme. Por favor. Se quiser chamar para dublagem, eu também adoro. Já dublou o Tarzão, né? O Tarzão, né? Ah, você estava nisso? Você já fez, né? Que foi a Nala, a personagem? O nome eu não me lembro. Eu me lembro que eu cantava para o Tarzão. Eu era a gorila, mãezinha dele. Ela fez musicais incríveis, enfim. Esqueci até o nome do musical incrível que você fez lá no começo também, gente. Musical? Os Fantásticos? Foi um musical? Eu fiz os Fantásticos. Maravilhoso também, né? Já vi o Soeli e os Fantásticos. Mas não foi nessa época que fez a Silvia Massari, não, né? Não. Silvia foi depois. Foi refém. Deve ter sido feito depois. Entendi. Porque fui eu com a Norma Soeli. Olha, que incrível. Lembro, lembro, lembro. E este foi o Sem Frescura com essa delícia aqui, gente, do Brasil. Que tanto faz e fez pelo nosso teatro, pela nossa escultura. Grande atriz de todos os tempos, Soeli Franco. Eu só queria fazer um pedido. Que todos participem de qualquer coisa para a educação. A educação de um país é a coisa mais importante para todo o país. E teatro faz parte da educação. Vão ao teatro. Vocês vão gostar. Vocês vão se divertir. E vocês vão aprender demais. Indo ao teatro também. Obrigada.